É você, Dante. Ok, então 11h48 é Lê. Obrigado pelas informações com o doutor Osli. É, estudante, por favor, só uma oportunidade para aparecer meias verdades. Tinha um mandato de condução coercitiva que não foi necessário exato, que ele foi chamado, todos os quatro, isso é a informação dos outros advogados, que as quatro pessoas que foram chamadas, convidadas, vieram sem necessidade de utilização disso, tá bom? Doutor Osli, então teve um mandato de condução coercitiva, mas que não precisou ser cumprido. Não teria esse mandato que não foi necessário ser utilizado. Tá, entendi. Foi expedito, mas não precisou ser cumprido. Não? Ok. Ok, então obrigado, doutor Osli. São 11h49 nesse momento. Cida. Dante, vamos abrir a nossa fala aqui e os ouvintes que quiserem perguntar e participar... O Dante, em relação ao mandato coercitivo, vamos esclarecer uma coisa. A polícia não precisou da força, de utilizar a força, só isso, tá? Mas foi conduzido coercitivamente. É, pelo que eu entendi foi isso. Exatamente, doutor, você tem razão. Inclusive, na busca lá com o Ministério Público, a informação que vem da assessoria de imprensa é que existe o mandato de condução coercitiva. E um de busca e apreensão, né? Uma vez que entraram na casa do ex-prefeito e vasculharam e encontraram R$ 7,00, como disse o... É, é. O que ocorre, Dante, que até R$ 5 mil, cada um de nós, se tiver em casa, no bolso, onde quer que esteja aportando, segundo o fisco brasileiro, não há necessidade de você dar explicações. A partir de R$ 5 mil, a autoridade policial, a autoridade fiscal, ela pode querer saber a procedência do dinheiro, tá? São 11h50, vamos cumprimentar aqui o nosso convidado de hoje, também falando sobre eleições, o período eleitoral, né? Que vem aqui, daqui por diante. O presidente da UAB aqui conosco, Cida, Walter Cândido Domingos. Doutor Walter, obrigado pela presença aqui na Rádio Cultura mais uma vez. Nós começamos, né? A partir de... Estamos perto de julho e aí já começa o período eleitoral com toda a sua legislação própria, né? Começamos a viver um período diferente, né? Tanto para a imprensa quanto para os candidatos e principalmente para os candidatos, que agora tem uma série de... E para os eleitores também que tem que acompanhar. É, para os eleitores o negócio está bem até mais difícil essa eleição, que se quer vão poder botar uma placa na frente de sua casa dizendo que eu quero votar em tal pessoa, né? Tem uma série de restrições agora, mas a UAB está lançando uma campanha, né, doutor Walter? Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E bom dia a todos do estúdio, bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Cultura. Exatamente. A UAB sempre teve um papel importantíssimo nas eleições e não vai ser nessa que nós vamos ficar de fora. Nós estaremos sempre acompanhando os acontecimentos, as campanhas eleitorais, dando um apoio ao Ministério Público, né? No âmbito de fiscalização e também buscando orientar os eleitores, principalmente nessa campanha que começa no mês de agosto, né? Onde há várias restrições, dentre umas você já citou aqui, hoje você não vai poder colocar nenhuma placa do seu candidato preferido ou alguém que você tenha afeição, que acredita que vai fazer um bom mandato público. Então a UAB vai estar junto com o Ministério Público e com as demais autoridades, fiscalizando e buscando orientar os eleitores também. Doutor Walder, essas restrições aí que aumentam, né? Parece que cada eleição... Como é que o senhor vê isso? É um exagero da justiça eleitoral? É, eu vejo com certo exagero, né? Principalmente nesse caso específico onde você citou, onde a pessoa no seu imóvel não possa se manifestar, ou o seu direito de expressar o apoio ao candidato. Chamou a atenção também uma questão de adesivo em veículo, né? O adesivo no veículo pela lateral não pode, mas pelo... no vidro traseiro pode, né? Daí eu fico imaginando quantas pessoas se elegeram até hoje porque o adesivo era do lado e não atrás. Coisas assim que a gente parece que não vê uma motivação, né? É, exatamente. Essas particularidades acho um exagero da justiça eleitoral, mas assim, também temos que levar um pouco em consideração o momento político-judicial que estamos vivendo no Brasil e também no âmbito municipal, né? E exatamente a justiça eleitoral busca coibir abusos econômicos, esse ano também teremos uma campanha aí com poucos recursos, né? Já foi... as empresas não vão poder mais ser doadoras de candidaturas políticas. Então, vai haver uma fiscalização que vai ser mais rígida, até porque o famoso Caixa 2, né? Com certeza já se operava nas campanhas anteriores e nessa onde há essa restrição de doações, com certeza será um problema a mais para o Ministério Público e para a Justiça. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o nosso eleitor a questão do ponto de vista do senhor, da OAB, da entidade, sobre a ética e a moral na política. É um ponto neufrágico para os nossos políticos, né? Tem demonstrado essas operações aí, a própria Lava Jato aí tem demonstrado que o nosso poder legislativo abusa dessas questões. não tem nenhuma ética, nenhuma moral, são todos buscando o poder a qualquer custo, né? Usando de meios ilícitos para se elegerem. Isso ficou claramente demonstrado. Então, acredito que a ordem terá um papel fundamental nessas eleições, buscando também coibir esse tipo de conduta dos agentes públicos. Enes. Doutor Walter, essas medidas periféricas às campanhas eleitorais e a campanha municipal, ela fala muito de perto com o eleitor, né? É diferente de uma campanha para presidente, para governador, para senador, para deputado federal, porque ela está aqui na casa da gente, né? Você escolhe quem você acha conveniente para desenvolver a função de prefeito, de vereador, enfim. Então, as limitações, elas vieram de tudo quanto é lado, né? Limitou-se isso, limitou aquilo, limitou o tamanho do adesivo, limitou o tempo. Nós vamos ter 10 minutos de manhã na campanha da propaganda gratuita e 10 minutos no meio-dia, em termos de rádio e de TV, né? Nós não vamos ter 45 dias, vamos ter 35 dias, quer dizer, limitou tudo, né? Eu pergunto ao senhor, será que essas medidas, né? A gente vê lá fora, nos Estados Unidos, em outros países que tem um, digamos assim, um adiantamento muito, é colossal na questão da liberdade da pessoa se colocar à disposição do eleitor. Aqui não, aqui dá a impressão, sabe, que nós estamos matando a vaca para acabar com o carrapato. É, o Trump e a Hillary estão pedindo faz um ano o voto, né? E nem começou as eleições ainda. Será que, na essência, isso realmente coloca o bom candidato, elege o bom candidato? Será que, por causa disso, o eleitor vai escolher a pessoa certa? Não, eu acho que não. Eu acho que o eleitor e o candidato, o candidato em si, ele teria que ter o direito de poder se expressar abertamente, né? Principalmente no âmbito municipal, onde você há o contato direto entre o eleitor e o candidato, onde a maioria das vezes você já conhece o candidato, em cidades até menores que Foz, assim, praticamente a população se conhece em todos, né? Nós que moramos aqui há alguns anos, né? Sabemos, há alguns anos atrás, a cidade era uma outra situação política, porque você tinha contato direto com seus vereadores, você encontrava ele na rua, você sabia o que era. Então, eu vejo isso aí com uma certa preocupação. Eu acho que o candidato em si, ele tem que demonstrar as suas ideias, os seus projetos para a população de uma forma clara e objetiva. Não vejo, assim, essas restrições, vai contribuir com as eleições, vão colocar os melhores candidatos nos postos eletivos. Mas, eu vejo se o que a justiça eleitoral tem buscado é tentar coibir abuso econômico, abuso do poder econômico. Compra de votos, principalmente, que é uma questão, que é um celemo nas eleições. Tanto que a OAB Paraná, em razão da criação daquela lei 9840, acho que 2009, se não me falha a memória, a OAB Paraná criou o Comitê 9840, já em alusão à lei, onde essa lei foi de iniciativa popular, teve o respaldo da Igreja Católica e demais entidades da sociedade civil organizada, apoiando essa lei, exatamente para proibir esse tipo de conduta. Mas eu vejo que o candidato em si, ele, que nem citou o Dante aqui, ele poderia iniciar a campanha dele muito anterior, antes até dele ter a sua candidatura registrada, ou até mesmo dele ser pré-candidato pelo Partido X, já a população começar a conhecer e saber quem é o candidato e o que ele propõe, quais são as suas ideias, qual a sua linha de pensamento e que área ele busca atingir com as suas ideias e com os seus projetos. Porque temos que buscar sempre as ideias dos candidatos, o que eles pensam para a sociedade, o que eles querem, para que venha de encontro com o conselho da sociedade. O candidato pensa num projeto X, mas aquilo não é interessante para a sociedade. Então, a sociedade tem que saber exatamente quem é o seu candidato. E acho que ele iniciando, se expondo cada vez mais antes de iniciar a corrida eleitoral, até porque quando se inicia a campanha eleitoral, é aquela enxurrada de campanhas e de candidatos, todo mundo buscando espaço, todo mundo lutando na rua, santinho, papel. Então, eu acho que nesse ponto o eleitor já fica até um pouco cauteloso, de tantas informações, de tanta coisa. E não há um tempo hábil para ele pensar e acaba chegando, como a maioria das pessoas fazem, que eu vejo, chega três, quatro dias da eleição, não sei em quem vou votar. Às vezes a pessoa acaba se decidindo no momento de ir para a urna votar. Ah, não, vou votar no candidato lá porque ele falou isso, porque ele falou aquilo. Então, eu penso que o candidato deveria inicialmente já expor as suas ideias para que a sociedade o conheça. O senhor, veja, Walter, os grandes marqueteiros deste país, eles são unânimos em afirmar o seguinte, vai ser uma enxurrada de fotos, no caso da TV e de palavras no rádio, dizendo que em questão de segundos, até um contou aquela história dos três tomatinhos atravessando a esquina da Avenida Brasil, né? Um falou para errar o carro, já vi. Então, vai ser mais ou menos assim. Vai ser mais ou menos assim a campanha nossa. Será que isso realmente dá condição da pessoa certa ser diferenciada da pessoa errada? Quer dizer, fica aí um... Não tem como você conhecer, não tem como você escolher mediante essa propaganda. Concordo, Enes, concordo com você. Eu acho que da forma que está sendo exposto, até porque, assim, não é uma crítica, uma constatação, a sociedade brasileira parece que ela não se preocupa muito com a política, que é uma coisa importante, né? Claro que há esse desgaste dos políticos, que a sociedade vê os políticos com os outros olhos, com oportunistas, etc. e tal. Mas, em razão disso, há essa questão da formação, da cultura política do brasileiro. O brasileiro tem que se ater mais às questões políticas, saber quem é, em quem ele está votando, saber os projetos. Então, em razão disso tudo, volto a dizer, seria interessante abrir um tempo maior para as pessoas conseguirem divulgar suas ideias e para que o eleitor saiba realmente quem é essa pessoa que está se propondo a ocupar esse cargo. Agora é meio-dia, meio-dia e um, e 24 graus. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando um pouquinho mais ainda sobre a eleição com o doutor Walter da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Foz do Iguaçu. O que é o que é o que é o que é o que é?